As causas históricas e científicas do preconceito no Brasil e de Jardias de Vasconcelos, século XIX, em uma conversa de Dom Pedro II com o filósofo francês Joseph Arthur de Gouvenou, o imperador perguntou ao referido filósofo que imaginava ser culto e cientista. Dom Pedro II interrogou, agobinou, se a teoria de Darwin a respeito da evolução das espécies era realmente científica. Se o homem de fato originou do macaco, então o filósofo respondeu, Darwin estava correto parcialmente. O negro tem a mesma genética do macaco. No Brasil, o negro e o miscigenado evoluíram dos macacos. Portanto, o branco ocidental foi criado por Deus, Gouvenou, aconselhou a Dom Pedro II a buscar os brancos na Europa por serem uma raça superiora, pois foi criada por Deus. Deste modo, o Brasil desenvolveria economicamente. Influenciado pelo filósofo francês, o imperador resolveu colonizar o sul por brancos, O objetivo é salvar o Brasil de um povo cuja evolução resultou do macaco. Foi quando o império buscou, sobretudo na Alemanha e Itália, os primeiros colonizadores, posteriormente outros povos ocidentais vieram para o Brasil. Pessoas pobres e ignorantes, porém brancas, fugiram da Europa para não morrerem de fome. O império deu tudo para esse povo, terra, gado e escravos. Esse mesmo mecanismo de povoamento estendeu ao Paraná e São Paulo, formando a elite econômica. Hoje, essa gente tem verdadeiro ódio ao negro e ao índio, razão pela qual há descriminalização do nordestino. Pois a mentalidade cultural ainda é que os africanos são inferiores aos brancos ocidentais. Foi exatamente através da ideia de superioridade do branco em relação ao miscigenado que nasceu o racismo, base do fundamento político de direita e da extrema-direita. Deste modo, o racismo brasileiro, além de ser político, econômico, é também ideológico e cultural, resultado da ignorância cognitiva do branco ocidentalizado. Hoje, é de conhecimento público, todas as espécies vieram do mesmo DNA mitocondrial, a primeira célula mater, da qual originaram todas as formas de vida. Deste modo, cientificamente, o branco não é superior ao negro, porque todos os animais geneticamente são irmãos, os racistas são estúpidos culturalmente, e de Jardias, de Vasconcelos.